Olá, queridas e queridos! Bem-vindos à nossa aulinha de hoje. Vamos falar sobre Mário de Andrade, mais um daqueles grandes artistas que começaram a criar e quebrar o provincialismo brasileiro na literatura e nas artes em geral. Mário de Andrade vem pra mostrar pra gente que é possível ser super revolucionário e ao mesmo tempo manter algumas coisinhas da tradição. Vamos observar o seguinte, como a gente já sabe, e aí ó, dá uma olhada nas nossas aulinhas sobre Semana de Arte Moderna e Primeira Geração do Modernismo, o Mário de Andrade faz parte dessa geração, né, dessa fase do modernismo e essa fase tem como característica trazer as mudanças, né, romper com o passado, criar coisas novas. E eu vou destacar primeiro pra vocês um livro que chama Pauliceia Desvairada. Pauliceia Desvairada é do ano de 1922, do ano da Semana de Arte Moderna. E o que acontece aqui? Pauliceia Desvairada é um livro cheio de fragmentação, várias frases soltas, cheio de imagens diferentes, e ele vai abordar coisas que hoje são muito comuns pra gente, como o fato da urbanização, sobre os prédios, sobre como a cidade tá crescendo. Vai abordar também a questão da modernidade, né, que não tem a ver com o ser novo, mas tem a ver com aquela coisa de muita gente nas cidades, com coisas novas acontecendo no processo da pessoa que tá vivendo no urbano. E aí ele vai fazer bastante crítica social. Isso é bem característico de quase todos os nossos poetas aí, que construíram no início do século XX, né, que vieram influenciados pelo modernismo. Aqui em Pauliceia Desvairada, a gente tem um poema que chama Ode ao Burguês. Eu cito esse poema porque ele é uma grande ironia. Ode é um tipo de poema que é um hino de homenagem a alguém. E aí a gente começa, né, a ler o poema, e ele fala assim, eu insulto o burguês, o burguês-burguês, o burguês-níquels. Opa, não era uma homenagem? Então, ó, percebam que ele vai debochar, ironizar, usar o bom humor pra poder fazer crítica social. Ele é um pouco menos violento do que o seu colega de semana, que é o Oswald de Andrade, e abrindo parênteses, eles não são irmãos. Mas ele é bastante crítico também, e é bastante influenciado pelas vanguardas. Então, tem aqui todo esse ar de revolução que vem com a Semana de Arte Moderna, mas também a gente vai ver que daqui a pouco o Mário, ele começa também a fazer uns romances mais longos, né, a discutir as questões mais acadêmicas mesmo do Brasil. Ele tem ensaios muito importantes, como A Escrava Que Não É Isaura, que ele discute as questões do romantismo. Então, é legal a gente entender que o Mário, ele vai bater, assim, muito de frente com a tradição, mas também vai trazer questionamentos acadêmicos pra dentro da obra. Quero chamar atenção, principalmente, pra uma outra obra, que é o Makunaíma. Makunaíma tem como subtítulo Um Herói Sem Nenhum Caráter. Esse livro, ele identifica uma figura que é um anti-herói. Ele não tem aquelas características do herói clássico, que luta para salvar alguém, para vencer pela fé ou pelo amor. Assim também, como ele não tem características do herói moderno. Por quê? O herói moderno, ele é uma crise existencial. Eu tô ocupada agora! Tá fazendo o quê? Eu tô sendo triste! Ele não é perfeito, igual o herói clássico, Mas ele vai trazer coisas de tentar ainda cumprir esse papel de ser um bom moço, ou de trazer esses elementos que vêm um pouco da salvação. Makunaíma, ele é um anti-herói, porque ele vai ser totalmente oposto às características do herói. O Makunaíma, ele é uma figura preguiçosa, malandra, que se aproveita de várias situações. Mas ele não é um vilão, porque ele não tá fazendo mal pra ninguém. Ele só é um cara que ganha um destaque de protagonismo, que normalmente são os heróis ou dos vilões, como um anti-herói. Sou o protagonista, mas não tenho características de salvação. E por que ele é chamado de um herói sem nenhum caráter? Esse sem nenhum caráter não é tipo Makunaíma é mau caráter. Não! É porque ele não tem um único caráter, ele não tem uma única característica. O Makunaíma, ele vai sair lá de Manaus, lá da floresta amazônica, e vai buscar pela estrela Si, que é o seu grande amor. Vai descer todo o Brasil. E ao descer pelo Brasil, ele começa a fazer mudanças. Quer dizer, ele chega ali numa Bahia, ele é de um jeito. Ele chega no Rio, ele é de outro jeito. Ele chega em São Paulo, ele é de outro jeito. O Mário de Andrade traz pra gente isso. Por quê? Porque ele quer mostrar que a gente tem uma grande diversidade cultural. O Makunaíma, se ele é um indígena, de repente ele é um negro. Se ele fala como se ele estivesse na Bahia, de repente ele fala como se ele tá em São Paulo. Então, isso é o que caracteriza eles terem nenhum caráter. O que caracteriza essa falta de caráter, não é ser do mal, mas sim ter só algum tipo de característica. Isso é interessante, porque isso é bastante típico do surrealismo. Afinal de contas, o homem muda de cor, o homem muda de sotaque. Então, olha que coisa louca, né? Isso só é possível em um mundo de sonhos, em um mundo de muita tecnologia também, né? Mas não era o caso da época. Então, é pra mostrar essas transformações do Brasil, essa diversidade cultural, que o Makunaíma vai se transformando sem ter um único tipo de carácter. Assim como o Brasil, que não existe uma característica do tipicamente brasileiro. Quem mora no Sul, vai viver um tipo de temperatura diferente, comer algumas coisas diferentes. Aí a gente vai falar, chega no Norte, é totalmente diferente, é outra vibe. E é isso que ele tá trazendo pra gente, que essa identidade nacional criada pelo romantismo, na verdade é inexistente. Porque nós temos diversas identidades, assim como o Makunaíma. Espero que tenha ajudado. E ó, uma dica, o Makunaíma tem um filme sensacional. Assistam, deve ser facinho de encontrar por aí. Até mais, tchau, tchau.